Glórias a Deus, a parte do Senhor, meus amados e queridos irmãos, olha aí, mais uma vez nós estamos aí num devocional com o Senhor e o que acontece? Toca a campainha. E quando toca a campainha, o que que acontece? Correio. E o correio sempre vem nos trazer alguma novidade. Então tem algumas coisas chegando aqui de uma parceira nossa, nova parceira. Olha só, chegando aqui, vamos ver o que é que está chegando pra nós aqui no canal, louvado seja Deus. Eu que digo pra você, acontece de melhor na teologia bíblica, a arminiana passa primeiro por aqui. Queiram, os invejosos ou não, passa primeiro por aqui. E o que não passa primeiro por aqui, não ganha crédito. Simplesmente, depois que nós falamos, aí todo mundo copia. E tem gente aí por aí que está copiando o que a gente fala. E na boa, né? Olha, meu Deus, que alegria, gente! Preciso dizer pra você, olha, novo testamento Daryl Gunder. Olha só, nossa, eu tava aqui, eu tô funcionando por esse material. A mensagem, mensageiros e os mensageiros do Senhor. Meu Deus, que lindo! Olha, esse material faltava, estava faltando na minha biblioteca, o século do Espírito Santo, do Espírito Santo, o Whindersson Sion. Olha, meu Deus, editora da vida, caramba! Ganhei o dia, ganhei o dia. Caramba! Caramba! Olha isso aqui, é pra deixar você, meu! Estudo Panorâmico da Bíblia, Enriqueta Mears. Você talvez não saiba, nós temos um dos livros que alicerçou minha fé no começo e tal. Enriqueta Mears é uma das mulheres que, meu Deus, esse aqui é uma nova página, muito lindo, eu vou abrir pra ver. Olha, eu tô muito, muito, muito apaixonado. Vou abrir esse aqui primeiro, porque a gente precisa ir pro ritual, né? Peraí. Precisamos ir para o ritual, aquele procedimento de rasgar o papel. Peraí, peraí um pouquinho. E agora, o cheirinho. Ah! Ah, meu Deus, isso é... Isso entra na alma, todos os poros, assim, você fica maravilhoso. Olha, quero agradecer imensamente a nossa parceira aqui do canal, a editora Vida, que tem sido uma benção. Nós vamos resenhar esta obra. Nós vamos dar uma analisada com carinho. É uma obra que vem... Um amigo meu já tinha comentado alguma coisa, que ele adquiriu a obra, e ele falou, pastor, é muito boa, realmente gostei demais, e uma alta referência bibliográfica, top de linha. Eu quero dar uma olhada bacana, até porque nós estamos num estudo, nesse terceiro, nesse quarto trimestre de 2023, nós estamos estudando sobre missiologia, e esse livro tem tudo a ver, tá? Eu quero, logo de cara, dizer pra você, porque a pessoa que me falou que o livro é sensacional, é uma pessoa que eu já conheço há muitos anos, pessoa que tramita comigo há muitos anos. Então, se a pessoa falou, eu assino embaixo, de olho fechado. Vale a editora Vida, procura o site editora Vida, os seus parceiros, adquirem essa obra, tá? Pode adquirir. E eu vou resenhar ela, particularmente, pra gente, tá bom? Vamos ver quem mais que chegou aqui. Opa! Essa daqui é nosso carro-chefe, né? Talvez o pessoal não vá gostar, vamos tirar aqui. Vai chegar, já até sei o que, o que tá chegando, tá? Se tá ansioso, né? Se tá ansioso, né? Olha só, você vai, vai perceber que nós já estamos na fiação. Olha só, meu Deus, muito cuidado. Olha, o canal pentecostais arminianos adquiriu uma notoriedade que, poxa, olha, meu Deus, David Lindstone. Olha só, o lançamento de David Lindstone. Olha só, chegando que tava ainda pra pra sair, já chegou esse lançamento, vamos me chamar, é uma série, esse livro é uma série. Tá chegando, nossa, nossa, nossa. Bom, esse aqui eu não vou dizer, porque você tá vendo, tá acompanhando, né? No review, no canal, nós fizemos já, é, a ciência, tecnologia. Olha só, este material, meu Deus, do meu amigo Antônio Renato Gusso. Olha só, galera, olha só, galera, Antônio Renato Gusso. Aqui, chegou agora, obra que já está disponível, meus amigos, irmãos, que eu já vou mandar, já vou despachar com o pessoal que tá aqui, é o Hebreus, porque chegou primeiro pra gente, cê sabe disso, mas agora chega. Vamos, 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 vamos ao ritual, vamos ao ritual, meu pai eterno, que lindo, que lindo, os parceiros, parceiros. Olha só, vamos tirar o saquinho aqui, vamos pro ritual. Valdemar Kroker, olha, fique com inveja. Hum, meu Deus, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, muito bom, muito bom, muito bom. Olha só, vamos lá de novo. Ai, meu Deus, olha, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, meu Deus, você sabe que este livro, ele é muito especial, eu já estive conversando com o Renato, e inclusive nós estamos agendados já pra vir aqui ao canal, e eu quero partilhar com você, e tal, eu vou fazer um review também dessa, dessa obra, e vai ser muito bacana, muito, 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 muito bacana, e os das maldições do Antigo Testamento, meu, esse é um salmo necessário, esse é um livro necessário, parabéns, Edições Vida Nova, parabéns, Renato Russo, acaba muito bonita e tal, veio com um perfil diferente, muito legal. Deus abençoe, pessoal, se você gostou aí do canal, pessoal, compartilha, vai dando like, vai dizendo, porque isso é que são novidades, são riquezas que chegam no canal, e nós vamos falar pra vocês, sabe, muita gente não entende o salmo, não compreende o salmo, não sabe o que é o salmo, início, começo, o que é um selar no salmo, enfim, tudo isso tem a ver, então nós vamos estar resenhando essa obra, está passando pra você, que é do canal, tá bom? Agradecer aos nossos parceiros, nossos parceiros, Editora Vida, Editões Vida Nova, que tem sido parceiros do canal, e glória a Deus, e eu quero, assim, de cara, falar pra vocês, adquiram, vale a pena, e nós vamos estar trazendo aí pra vocês mais novidades, tá bom? Se você gostou, compartilhe, deixe aí o teu like, fala, ó, pastor Temer, você que lança aqui, eu quero esse material, o que eu posso fazer e tal, enfim, tem mais coisas chegando, hoje, inclusive, eu já recebi uma notificação que está chegando, e coisas boas, que vai enriquecer o teu conhecimento, tá bom? E depois eu vou falar um pouco, porque essa obra já atravessa há muito tempo, e precisa realmente de um review diferente, nós vamos estar fazendo um review sobre essa obra, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, e até a próxima, querendo Deus!